Estamos aqui em Porto Alegre, no Colégio Piratini, em homenagem a Bruna Lopes. Alegre, no Colégio Piratini, no Colégio Piratini, no Colégio Piratini, no Colégio Piratini, em homenagem a Bruna Lopes. Alegre, no Colégio Piratini, no Colégio Piratini, em homenagem a Bruna Lopes. Alegre, no Colégio Piratini, no Colégio Piratini, em homenagem a Bruna Lopes. Alegre, no Colégio Piratini, em homenagem a Bruna Lopes. Obrigado.